O que é o impacto dos fármacos no meio ambiente? A palavra-chave no FameLab é a originalidade. Vamos então conhecer algumas das propostas. Eu falei sobre a comunicação entre bactérias, eu trabalho com bactérias há bastantes anos, então eu expliquei um bocadinho como é que elas o fazem, já que não têm boca, como nós não temos mãos para escrever umas cartas umas às outras, e expliquei que esta comunicação é um bocadinho mais de natureza química. O tema da minha apresentação foi fármacos no meio ambiente. Antigamente não se pensava em fármacos como tóxicos, no entanto hoje em dia temos que ver um bocado as coisas que aquilo que nos faz bem a nós pode não fazer bem a certos organismos que estão no meio ambiente. E como eu expliquei um pouco lá, a cadeia alimentar aquática é muito delicada e muito complexa. Portanto, se alguma população começar a falhar, isso pode afetar toda a cadeia alimentar. Isto não só nos prejudica a nós, porque nós estamos dependentes de alguns organismos que vivem nessa cadeia aquática, mas a própria estrutura do meio ambiente. Eu vim falar sobre a curiosidade da nossa voz para ser sempre muito diferente daquela que nós ouvimos quando é gravada e quando efetivamente falamos. Quando nós falamos, o nosso corpo percepciona também as nossas vibrações no interior do nosso organismo e portanto a combinação dessas duas vibrações, a que chega pelo ar e pelos ossos, faz com que a nossa voz seja muito diferente da que ouvimos só apenas quando estamos a ouvir uma gravação. Apesar das perguntas por parte do júri, sendo uma delas em inglês, os concorrentes confessam que esse não é o maior desafio. Gerir os nervos, gerir o stress, apesar de, por mais habituados que nós estejamos a comunicar com o público, há sempre um sur e é sempre um tempo, sobretudo, porque uma coisa é virmos falar com tempo e pensarmos, e mesmo se nos enganarmos no tema ou na ligação, conseguimos improvisar. Aqui temos três minutos a contabilizar. O tempo, o tempo, sem dúvida. Eu estava em pânico com o tempo, então apreciei se calhar algumas coisas que não deveria ter apreciei tanto. O maior desafio é, de facto, enfrentar um público, não é? Quer dizer, eu própria estou, pronto, canto, estou assim um bocado habituada a alguns palcos, mas são coisas muito diferentes. Pela primeira vez, a Universidade do Minho recebeu a fase iluminatória regional. Daqui seguem os quatro melhores candidatos, que vão repetir a sua performance num evento nacional. Então temos primeiro a fase regional, que é a que está a acontecer. Os candidatos submetem um vídeo com a apresentação que querem fazer. Esses vídeos são selecionados e, posteriormente, os candidatos têm que fazer a apresentação em público, como assistimos hoje, em frente a um júri. Desses candidatos a concurso, são selecionados quatro para a semifinal nacional e depois desses será selecionado um certo número, creio que 12, para a final nacional. Conteúdo, clareza, carisma e talento são as qualidades exigidas aos participantes neste FameLab. O vencedor vai representar Portugal na final internacional no Reino Unido, no mês de junho.